Tão pra cima aí seus negros drama, vem com nós, vem com nós, vem com nós Cês tão ouvindo e vêem o quê? Sangue Tão ouvindo e vêem o quê? Sangue Vem, vem, vem Go, 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 go Tranquilidade mano, tipo nego drama Não tenta acabando, o futebol sabe que inflama Porque eu trago a rima absoluta Que eu falo, daria um filme que cê fala Seu talento é pouco, daria um curta Se pá, mas sua vida não é com longa na metragem Porque pra isso cê não tem coragem mano É tipo uma mãe solteira Mas você não tem a mesma coragem de uma mãe guerreira Por isso cê fica mano, não se dedica vai Você não tem história própria, conta dos seus pais Irmão, você não tem a própria caminhada E é por isso coisa óbvia que eu te dei sua porrada Tipo, cê pode encontrar a fortaleza Só que se não é em seu coração cê fala de pobreza E de pobreza que eu falo Canto lírico não é sobre o dinheiro Eu falo sobre o teu espírito Que é de volta E aí essas vidas loucas, bota a mão pra cima Geral, geral Na moral cêis tão muito de bagagem Nooo! É... Só um rap bom Assim que eu edifico Pra mostrar pra você Que isso eu não complico Se verso que você não entende mano Eu simplifico Filho de mãe solteira Mas eu sou o Brau Você é o Kiko Ei, como faz? Cê falou de caminhada Meu mano Que sabe que cê só tolero Mano E você sabe de caminhada e com as pedras que me atiraram que eu vou construir o castelo Trilhando minha caminhada com as mãos com o calo Mostrando bem assim que isso é meu trabalho Trabalha e confia tipo assim Trabalhando muito, honrando a bandeira e confiando, depende de mim Mostrando como é que faz a parada, mano Você falou tanta coisa, mas não falou foi nada Você falou até de Fortaleza, irmão E nesse estádio hoje, Ceará, eu sou seu leão Ei, você não entende, mano, aqui, irmão Yeah Oh, 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 oh Yeah, oh, oh Mas só que você se não entendeu Aqui nessa pista, nesse clássico, você é o braio Eu sou o Toretto, já passando aqui na pista Ei, você sabe, mano, que você perde uma carona Mas eu fiz o que nem vi, só faço com a corona Ó, ó o que eu tô fazendo Me maluca, pode dizer Mano, tô fazendo esses versos só pra acabar com você Você falou de mãe solteira, mas é de repente Aproveita e vai chorar pra ela na cama Pula que é lugar quente, ei Tô te mostrando é como faz na caminhada Fih, tô pronto no verso pra te dar essa porrada Te deixando a nocaute, mano, aqui na que diria Dando nocaute mesmo, cê não sendo da minha categoria Meu peso é mais acima Tô tipo Mike Tyson Mas só que dá o Mike, nesse caminho eu traço Tô te batendo muito, só fazendo esses traço Mano, você que é medi, então mede o talento no compasso Que vai ver que cê correndo em círculo GD e outras milhas, seu talento é ridículo Mano, você é pequeno, eu te boto no cubículo Pra você ver que você é só crespo, tudo é ridículo Noventa falta Deixa eu falar com vocês Vamos botar a mão pra cima então Bota a mão pra cima geral Pra ser aquela vibe, aquela energia do hip hop Eu ia trabalhar, né, treinão, desculpa aí, rapaziada Cês são a filha e vê o quê? Sangue Cês são a filha e vê o quê? Sangue Tranquilidade, tá afim de ver sangue Mas do mesmo jeito eu te acabo nesse bang Te dando um chá de arruda Toretto, no final do filme Nessa corrida você perdeu e pediu ajuda Suave mano, a sua casa cai No primeiro filme tu fudeu o carro do teu pai Então, cê sabe e você não sabe o que tu fala Infelizmente mano, sua pala é rala Tranquilo mano, sabe, no rap é tipo tam-lam Eu te ganho, te ajudo, ainda pega a tua irmã Que o meu a mais referência Tranquilidade mano, noventa tem inteligência Tem inteligência e sonho igual Peter Pan Eu uso referências irracionais, você usou a rima do xamã E quando você tá ligado, a coisa é óbvia Tem diferença entre referência e uma cópia Nada mais se eu faz Tranquilidade, cê sabe noventa tia acabando no meio da cidade Cardini 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 Um voto pra terceiro, outro pra noventa ou noventa na próxima? Tris azende livre